porque nós falamos aqui na semana passada de atletas da luta de braço que buscam apoio para competir nacionalmente e provando que Três Lagos tem potencial neste esporte, o atleta Cássio Felipe foi selecionado para disputar o campeonato sumatogrossense no Peru mas assim como outros alunos, ele também precisa de recursos para participar da disputa o repórter Emerson Willian tem as informações o atleta de luta de braço Cássio Felipe foi classificado para o campeonato sul-americano que vai ocorrer na cidade de El Calau no Peru no mês de julho mas para ir para esse campeonato ele precisa de um incentivo financeiro a gente vai conversar com ele agora sobre a trajetória dele nesse campeonato, na luta de braço, sobre esse incentivo financeiro também que ele precisa Cássio, gostaria que você falasse inicialmente como que você foi classificado para esse campeonato, a sua trajetória também para chegar até ele Bom, eu fui para o campeonato brasileiro que aconteceu em Rafardi, eu consegui ali o segundo e o primeiro lugar na luta de braço desde esse brasileiro eu consegui a oportunidade de ir para esse campeonato, fui convocado pela seleção brasileira, pela confederação brasileira de luta de braço e aí desde então eu fui treinando, fui me capacitando ainda mais para eu conseguir ir para esse campeonato sul-americano Eu consegui através da rifa, o passaporte e a minha passagem aérea para ir para o campeonato porém eu ainda preciso do dinheiro para conseguir ir para a minha hospedagem e a minha alimentação no campeonato Se caso você comparecer, com certeza vai, se caso você comparecer a esse campeonato, você vai ser classificado para o mundial, né? Isso, isso mesmo, caso eu compareça ao sul-americano, assim como eu vou comparecer no brasileiro eu consigo a minha classificação e a minha convocação da confederação brasileira para o campeonato mundial Está levando o nome de Três Lagoas aí a nível mundial Isso, com certeza, o nome de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e até o Brasil Gostaria que você falasse para a gente um pouco da sua trajetória na luta de braço Bom, eu comecei muito cedo, comecei muito novo, eu comecei desde os meus 14 anos Eu venho competindo aí, já tenho bastante tempo, mas esses dois anos passados, agora, eu fui competindo bem mais E aí eu consegui minhas conquistas do brasileiro, consegui através aí da categoria sub-23 Consegui minhas conquistas de primeiro, segundo e até terceiro lugar E até na categoria sênior eu consegui o terceiro lugar aqui na cidade de Três Lagoas Uma história, então, de muita dedicação e luta por esse esporte Isso, é muita luta, muita dedicação, muito treino Desde muito novinho treinando, me capacitando para eu chegar onde eu estou agora Cássio, agora que você foi convocado para esse campeonato sul-americano Que vai ocorrer já daqui a duas semanas, né, no Peru Você já falou que já conseguiu a passagem, mas o que falta se puder reforçar E como que faz para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, fazer a doação Bom, eu preciso, na verdade, da hospedagem e da minha alimentação na cidade de Alcalá Para poder me ajudar, eu preciso de uma ajuda financeira Que pode estar sendo doada no número 67-999-21-2882 Esse aí é o PIX do Victor Eduardo, que é o vice-presidente da federação Que vai estar me ajudando nessa luta aí no campeonato Então aí se a pessoa tiver o interesse, ela pode estar ajudando e pode estar te acompanhando também Nas redes sociais para ver como que vai ser toda essa competição Sim, sim, eu vou estar gravando tudo, vou estar postando stories, até vídeo Tem vídeo meu lá no meu Instagram, que é o arrobaoliveira__cassio07 Que é o meu Instagram lá, que eu uso para o pessoal, para o campeonato Então eu vou estar gravando tudo, vou estar postando tudo Stories, reels, tudo aí que vocês precisarem para estar assistindo, eu vou estar postando lá E para provar, né, que você é mesmo grande atleta nessa área Você trouxe aqui algumas medalhas, eu gostaria que você falasse um pouquinho delas para a gente Então, essas medalhas aqui são todas de brasileiro, né Algumas aqui de ouro, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar A gente sempre compete o braço direito e o braço esquerdo Então, às vezes a gente ganha em primeiro lugar no braço direito Mas fica em segundo no braço esquerdo Geralmente a gente está, eu estou pegando bastante medalha em primeiro lugar no braço direito O meu braço direito é muito forte E aí a gente vem conquistando aí, através dos campeonatos, essas medalhas A gente vem conquistando também as convocações Então, cada medalha dessa aqui é de um campeonato, essa aqui de um campeonato e essa aqui de outro Legal, Cássio, muito obrigado pelas informações Então, é sempre importante a gente fazer esse incentivo no esporte Esse incentivo para que atletas três laguenses levem o nome do nosso município A nível nacional, a nível internacional também O Cássio já falou o Pix, a gente vai repetir no final dessa reportagem E quem puder, quem tiver aí o interesse em contribuir para que Cássio faça essa competição internacional É só fazer a doação Eu volto com vocês aos estúdios Obrigada